Lívia e fode com a coisa aqui Vamos ver uma outra questão aí que será fácil Porque nessa hora A nossa mente está cansada Ah Tem uma coisa que eu adoro Eu só não sei se vai ser fácil da gente fazer Vamos tentar Fazer a 123 Chocolate Personagem Do Bob Stone Veja O 122 Na página 5 É pirâmide mágica Só que ela não é facinha Igual as outras Ela tem alguns Diferenciais Que tornam ela uma injeção De saco Mas ela é um exercício bem interessante Não sei se vou fazer fácil O gabarito oficial me assustou Confesso Eu quero achar os valores Só que é o seguinte Tem a seguinte regra Eu não sei quantos valem x e y Eu só sei que x e y são primos entre si O que são números primos entre si Que não possuem divisores comuns Números primos entre si É que o 1 Possui divisor comum 1 Números primos entre si São números que o mdc é 1 6 e 4 1 divide por 2 Então não são primos entre si Sabe como você está simplificando a fração? E não dá para simplificar mais? É porque os números são primos entre si Então veja Aqui Eu vou preencher as casinhas Fazendo continhas Basiquinhas Certo? x mais 4 y mais 4 y mais 6 Então é só isso Agora se eu somar aqui Vai dar o que? x mais y mais 8 Concorda? E aqui vai dar 2y mais 10 Cálculo algébrico simples Então se eu somar x mais y mais 8 Mais 2y mais 10 Vai dar 174 Então nota que isso é uma equação Em duas variáveis Eu não tenho duas equações Para resolver o meu sistema Se eu tivesse duas equações Acabou O problema é facinho De escola comum Mas não Aqui eu vou transformar Em uma equação x mais 3y É igual a 174 menos 18 Porque eu passei esses dois Do segundo meio Aqui eu já somei Então x mais 3y É igual Quanto que é 174 menos 18? 156 Eu quero achar Dois números primos em si Que é a soma de 156 Será que concordar? Que não é fácil fazer isso Tá? Isso aqui é o que a gente chama De equação de ofantina Eu quero achar números inteiros Porque são primos em si Eu quero achar todos os números inteiros Que resolvem essa equação de ofantina De forma que só um par Vai ser primos em si Então é a parte mais importante E mais interessante Foi até agora Agora a partir de agora É meio sofrimento Porque eu tenho que fazer um conjunto De números Para ver Quanto que é isso Eu não lembro Como é que é essa equação de ofantina Eu quero achar todos os números inteiros Que dão esse resultado Tá? O que eu posso tentar fazer É substituir o x Por números Para ver o que acontece Se o x for igual a 1 Tá? 1 pode ser Concorda? Vocês são primos em si O 1 está descartado Concorda comigo, Fabrinha? Concordo Então vou jogar o 1 no lixo Vou começar no 2 2 mais 3y É igual a 156 Então 3y É igual a 154 154 dividido por 3? Não Então Não serve Porque não dá inteiro Tá? Isso aqui y Não é inteiro Então não dá certo 156 é Não é tipo é Não 156 é 153 eu estou falando 154 não Então 154 Agora vamos tentar o 3 3 mais 3y É 156 Aqui eu vou encontrar um número 3y é igual a 153 Menos 3 3 dá 153 Então y é igual a 51 Achei a resposta? 351? Não Não? Por quê? Não são primos em si 351 poderia ser um número 3y é igual a 153 Não é igual a 51 Não é igual a 51 Não é igual a 51